Olá, olá, boa tarde, sou a Liliana e sou a vossa aromaterapeuta e mãe natural. Hoje estou aqui em direto para vos falar sobre stress e relaxamento, porque de facto é das coisas mais óbvias para quem conhece aromaterapia, mas também das que mais me pedem quase todos os dias por mensagem. Portanto, se de facto procuram relaxar um pouco mais, se procuram adormecer melhor também, não é propriamente fazer e adormecer logo de seguida, mas relaxar para o processo de adormecimento, por exemplo, e até mesmo recuperar melhor durante o sono. Existe o óleo essencial de lavanda, aquele mais conhecido por toda a gente e mais universal, mais fácil de utilização, que podem de facto aproveitar. Estou com a minha filha e não sei se isto vai correr muito bem, mas vamos tentar, se calhar não. Portanto, o que eu estava a dizer, podem utilizar o óleo essencial de lavanda, por exemplo, à noite, antes de ir dormir algum tempo, antes, por exemplo, 30 minutos antes, colocar-te um jantinho nos pulsos. Eu disse que isto não ia correr bem, só um minuto. Pronto, peço desculpa, tive que fugir aqui este bocadinho, é mesmo assim. Pronto, utilizem, por exemplo, óleo essencial de lavanda, como eu estava a dizer, utilizem nos pulsos, por exemplo, à noite, antes de ir dormir mais ou menos meia hora e vão notar de facto que se sentem bastante mais relaxadas e bastante mais aptas a dormir. Mais facilmente vão adormecer. O óleo essencial de lavanda é mais associado ao stress. Existe também o óleo essencial de ylang ylang, que é muito, muito, muito bom para controlar, por exemplo, a ansiedade. Se achas que és mais ansiosa do que stressada, utiliza o ylang ylang, porque efetivamente vais notar que vais acalmar muito mais. Quando falamos em ansiedade, são causas interiores, quando nós estamos ansiosos. O stress é aquilo que é provocado pelo exterior. É mais fácil perceberem assim. Portanto, se tiverem ou puderem, utilizem então à noite, se quiserem relaxar e se, mesmo durante o dia, se sentirem que estão com muito stress, utilizem, por exemplo, óleo essencial de lavanda ou então o ylang ylang se for uma questão de ansiedade. Eu acho que isto acaba por ser simples de perceber, mas pode não ser. Portanto, se não for, expliquem-me aqui, por favor, nos comentários, para eu poder perceber, porque muitas das vezes para nós é muito simples, porque já estamos dentro do tema, mas para quem está de lá de fora é muito mais complicado. E então gostava mesmo de ter esse vosso feedback. Por hoje era mesmo isto que eu gostava de falar, porque de facto é daquilo que mais mensagens recebo, é como é que eu faço para eliminar o stress ou para combater o stress ou até mesmo para adormecer melhor. Ó, licenciado de lavanda, em primeira intenção, é sempre excelente. Olá, olá, Adriana. Olá, os coraçãozinhos são teus, presumo. Olá. E caso achem que não é stress, que é mesmo ansiedade, que é mesmo o vosso interior, portanto, ylang ylang certamente verão que terá um efeito muito melhor. Mas qualquer questão, envia mensagem, entrei todo gosto em ajudar. Por agora é tudo, então. Beijinhos, beijinhos. Até já.